Tudo assim, vou lá E aí, como você tá falando, tô gostando Não é, a noitinha, vem pro véi, vem Porque é o véi, quem sabe que aqui vem Querendo também, você tá gostando, tá Porque é o véi, a noitinha Aqui é a noitinha, tá falando, meu filho Olá, bem-vindo O véi tá dando um chico-chico, meu Alô, caiteiro maluco Alô, calzinho Põe a outra pra nós aí, mulher Ela não larga eu Eu não largo ela Ela não larga eu Eu não largo ela Quando chega lá em casa Quando chega lá em casa Põe a outra pra nós aí, mulher Ela não larga eu Eu não largo ela Ela não larga eu Eu não largo ela Quando chega lá em casa Põe a outra pra nós aí, mulher Quando chega lá em casa Põe a outra pra nós aí, mulher Por causa da minha mulher Aqui é o véi, eu não largo nada E hoje tá com a briga Quando eu chegar em casa E hoje a briga Eu não largo ela Ela não larga eu Eu não largo ela Quando chega lá em casa Põe a outra pra nós aí, mulher Põe a outra pra nós aíIO Música 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 E aí